João, capítulo 16, de 20 a 23a. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Então, Evangelho de São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo, de um ser ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de vós ver novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar essa alegria. Gente, eu vou até repetir isso. Ninguém poderá tirar esta alegria. Amém? Gente, que linda essa comparação. Bom, nós que somos mulheres, a gente entende muito bem essa fala de Jesus, Porque é exatamente isso. Ai, meu Deus, que agonia. Naqueles momentos antes de a gente dar à luz. Que agonia, que agonia. Quanto sofrimento para colocar uma criança no mundo. Mas depois que a gente olha os olhinhos daquela criança, depois que a gente olha para aquele ser humaninho, Toda dor, todo sofrimento é esquecido. Porque a alegria é bem maior. Então, Jesus estava dizendo do que nós iríamos viver na glória celeste. E depois que ele morresse, que ele ressuscitasse e que ele mandasse o parácteto. A angústia do parto é a angústia do sofrimento. É a angústia de enfrentar a vida, de enfrentar as dificuldades. É a angústia de enfrentar as necessidades que nós temos de ter distância de certas situações. É a angústia do amadurecimento. É a angústia do crescer. É a angústia daquilo que está por vir e que a gente não entende. O sofrimento precisa ser encarado com esperança. Olha, uma mulher, quando ela está pronta ali para dar a luz, por que ela resiste? Porque ela tem esperança. Ela sabe que aquele sofrimento vai ser para a vida. E essa esperança fortalece ela e ajuda ela a enfrentar aquela dor. Ou seja, quando o sofrimento nos traz uma causa maior, ela vem com esperança. Essa angústia, ela é comparada aqui no evangelho com aquela angústia do parto. E no cristianismo, é a santificação. Aqui, Jesus está tentando nos mostrar que essa busca da santificação da nossa alma é a mesma coisa de uma mulher que está ali pronta para dar a luz. É uma angústia. É uma angústia. Mas é uma angústia com esperança. Nós também. Ele nos corrige, nos orienta. Às vezes, passamos por tribulações, por aridez, por muitas dificuldades. É essa a nossa caminhada para a santidade. Porque ser santo é justamente ser quem nós somos, filhos de Deus. Ser santo é viver como filho de Deus. Quanto mais nós vamos deixando as coisas do mundo e traçamos o caminho da santidade, mais nós vamos nos parecendo com Jesus. Temos essa causa. Temos uma meta. Precisamos chegar a este patamar de vivermos a santidade. A santidade para o cristão são essas dores do parto. Porque todos os dias precisamos nos converter. Até eu vejo, às vezes eu rezo aqui em casa e falo assim, pela minha conversão. Mãe, pela sua conversão. Claro, gente. Eu tenho que me converter todo dia. Eu não posso parar no meio do caminho. Olha, eu já estou aqui. Eu estou há 50 anos aqui caminhando. Eu quero chegar até lá. Essa caminhada, todos os dias precisamos passar pelo processo doloroso da conversão. Por isso que este processo é a gente ir pegando a nossa face e a nossa face ir cada dia mais se parecendo com a face de Cristo. Isso é uma luta. Quantas vezes nós somos humilhados, ofendidos, magoados, perseguidos. E a gente já não revida como a gente revidava antes. A gente olha com paciência, olha com tolerância, olha com amor por aquela pessoa que está nos ofendendo. O que é isso? É caminhada de santidade, gente. É caminhada de santidade. O sofrimento nesse aspecto aqui não pode ser visto por si mesmo. O sofrimento em si, ele não é de Deus. O sofrimento em si, sem uma causa maior, não vem de Deus. Agora, o sofrimento precisa ser visto em vista de uma causa. Ele tem que ser encarado com esperança. Igual a mulher lá no parto. A mulher no parto, ela sofre, mas ela sofre por uma causa. E aquela causa vem, traz a esperança, que é uma vida nova. É assim a vida de santidade. Olha, a auxiliadora tem um testemunho lindo dela ali no canal do professor Cláudio Silva no YouTube, lá na playlist. Vamos lá ouvir o testemunho da auxiliadora. Ela diz assim, que no sofrimento, acho que é do pai dela, no sofrimento do pai dela, ela e os irmãos dela tiveram uma cura. Se perdoaram, viveram uma vida nova no sofrimento do pai dela, tendo ali que cuidar deles. Olha que lindo. É isso que Jesus está explicando hoje. Quando você tem um propósito, quando você coloca um propósito, você consegue ver esperança naquilo. Quando a gente pega o nosso sofrimento e colocamos numa causa, ele vem com esperança. Ele nos leva à santidade. Bom, então, o sofrimento precisa ser visto em visto de algo. O sofrimento precisa ser encarado com esperança para alcançar algo melhor. A esperança de nos moldarmos cada vez mais à face de Cristo. Aí sim, o sofrimento tem o seu lugar. Da mesma forma como o sofrimento da mulher ali naquele momento do parto, em visto do nascimento de um ser, é em vista do nascimento de uma criança, uma vida que vai ser colocada neste mundo. Por isso, chegará o tempo em que a memória da dor que nós passamos vai ser avaliada porque trocaremos uma alegria indivisível para uma alegria grandiosa que vai preencher todo o nosso coração. Assim como uma mulher pega a criança que nasce do seu ventre e quando ela pega no colo aquela tristeza, aquela dor se transforma numa alegria incomparável, nós também. Quando nós tivermos essa capacidade de transformar o nosso sofrimento por uma causa, por uma conversão, por uma vida nova, vai ser uma alegria eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, com muita coragem, com muito amor, vamos pedir que o nosso Senhor possa nos ajudar nesse caminho de santidade que nós possamos ter a capacidade de reclamar menos pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos e que nós possamos oferecer. Assim como a auxiliadora deu o testemunho que ela ofereceu o sofrimento dela, de estar ali, o sacrifício dela, a dor dela e o Senhor transformou todo aquele sofrimento em esperança, em perdão, em fé, que nós também possamos ter essa capacidade de, na caminhada da nossa santidade, cada dia mais, entender que o sofrimento pelo sofrimento não vem de Deus, mas o sofrimento por uma causa nos leva à esperança da alegria eterna. Abençoe, Senhor, que todas essas pessoas, todos esses acolhidos, essas dores, esses sofrimentos, que nós possamos transformá-los em causas. Por intercessão de São José Amarelo, que a bênção de Deus seja derramada sobre você, a sua família, também pela sua causa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos terminar este momento trazendo bem pertinho a relíquia de São José Amarelo. Esse santo que seguiu a humildade, a mansidão de São José e tanto bem fez pela juventude. Era o santo dos jovens. Então, que ele possa abençoar todos os que caminham em busca da santidade. Deus seja louvado, salve Maria e valei-nos São José. Até amanhã. Espero vocês. e... Tchau. Tchau. Tchau.